Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que alegria estar aqui com você. Deus abençoe sua família. Hoje vamos meditar Lucas capítulo 9, versículo de 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão. Para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si, e disse-lhes. Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus. Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós o proibimos. Porque não anda conosco. Jesus disse-lhe. Não o proibais. Pois quem não está contra nós, contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Olha que interessante. É sobre isso que nós vamos meditar. Havia uma pessoa expulsando demônios, mas não andava com os apóstolos. Portanto, não era do grupo dos doze. E os apóstolos tomaram a liberdade de proibir essa pessoa. Você não pode fazer isso. Você não anda com a gente. E Jesus disse, não proibais. Não, não proíba. Veja, ele está expulsando demônios. Então, isto é uma coisa que está a nosso favor. Interessante. Este é um grande ensinamento de Jesus, porque, às vezes, há no nosso coração um certo incômodo por todos aqueles que usam a palavra de Deus para falar. Então, às vezes, você vê determinada pessoa usando a palavra de Deus. Às vezes, você vê determinada pessoa usando os dons carismáticos. E você diz, mas essa pessoa não deveria estar fazendo isso? Mas nunca nos esqueçamos, quem não está contra nós, está a nosso favor. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 4. Romanos 14, versículo 4. Quem és tu para julgares o servo de outros? Então, quem somos nós para julgar alguém? Essa é a primeira coisa. Quem sou eu? Quem é você? Então, é como se Jesus estava dizendo para João também. Mas quem é você para julgar se essa pessoa pode ou não pode? Então, quem és tu para julgares o servo de outros? Que esteja firme ou caia. Isto é lá com o seu Senhor. Olha, se essa pessoa está firme, se essa pessoa cai, se essa pessoa é fiel a Deus, se essa pessoa não é fiel a Deus, se essa pessoa que está pregando, ela reza, se ela não reza, isso não compete a você. Isso é lá com o seu Senhor. Mas ele estará firme porque poderoso é Deus para o sustentar. Então, a primeira coisa, nós não podemos ficar julgando, ficar nos julgando uns aos outros. Nós não podemos fazer isso. Não cabe a nós, não compete a nós. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo de 15 a 18. Olha, Paulo está falando, tem gente aí pregando que, na verdade, por inveja a mim e por discórdia. Mas outros o fazem com a melhor boa intenção, com a maior boa vontade. Estes, por caridade, sabendo que tenho por missão a defesa do evangelho, aqueles, ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga e não com reta intenção, no intuito de agravar meu sofrimento nesta prisão. Então, tinha pessoas que estavam pregando com boa intenção e tinham pessoas que estavam pregando por intriga, por inveja de Paulo. Mas olha o que Paulo responde agora em Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Mas não faz mal. Não faz mal. Não faz mal. Para terminar, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 6 a 8. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 6 a 8. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Temos que aceitar que vão ter vários pregando a palavra, mas nunca nos esqueçamos, é Deus quem faz crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus quem faz crescer. Aquele que prega não é importante, só Deus é o importante. O que planta ou o que rega são iguais. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. E aqui está o importante. A gente não tem que ficar preocupado com quem está falando de Jesus. Ah, mas eu concordo com esse, não concordo com aquele. Ei, isso é com Deus. O importante é que nós somos todos iguais, Deus é o mais importante, mas uma coisa que a palavra de Deus está dizendo, no final de tudo, cada um receberá a sua recompensa. Ou seja, é Deus quem vai julgar, é Deus quem vai dar a recompensa. Isso não compete a nós. Mande essa palavra para alguém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.